Guilherme Cedês, o Moral de São Paulo Chego aqui no repertório mais gostoso do Brasil Se desse pra voltar, há uma briga atrás Eu não faria nada diferente É a culpa que cê tem, é bem proporcional Ao tanto que cê mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é que eu mexo em olho fechado Porra, eu prometo que só queime Eu não faço negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Porra, eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é que eu mexo em olho fechado Porra, eu prometo que sua caminhão não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Porra, eu juro na sua cara O problema é que eu mexo em olho fechado Porra, eu prometo que sua caminhão não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Porra, eu juro nunca mais, olho na sua cara O problema é que eu mexo em olho fechado Porra, eu prometo que sua caminhão não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre acordo Oh, ódio Oh, ódio Tchaguaquina Ela casou mesmo? Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Leva em três segundos para Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela O aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de Pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cebete O dela compra de família do lado Guilherme C3 O Moral de São Paulo Me bati com o meu passado Na fila de um supermercado Teve em três segundos para Tentando reconectar a mente Volta do passado E na mão dela O aliança no dedo Uma forma com carinho Chama o tal de Pedrinho Que vem no colo de um sujeito E ela recebeu os dois aos beijos Ela se casou Bebeu lindo bebê Depois que a gente separou Minha vida não mudou Igual ao dela Eu não tive um plano bem Até perguntou Como eu estava fingindo Eu disse tudo bem Já ia tirar o meu carrinho Com um litro de cachaça E duas caixas de cerveja Ela se casou Ela se casou Com um litro de família Do lado De família do lado De aquiloc É quando amanhece que a gente lembra da pessoa má Tiago Aquino, o repertório mais gostoso do Brasil A gente tenta se entender, mas não consegue Nada fica em paz Os beijos são amarros, não adoçam como Algum tempo atrás, acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava, e eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que foi-se embora a tempestade soma o tempo Ficaria só paixão, só paixão Mas não foi assim, você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não A errar Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Ou perde tempo e quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Acho que a gente mudou Acho que a gente mudou Isso não me faz tão bem Como você imaginava, e eu que pensava Que tudo isso não passasse de um momento Mal do coração Que foi-se embora a tempestade soma o tempo Ficaria só paixão Só paixão Mas não foi assim, você pôs o fim Sem saber se tava pronta ou não A errar Mente pro coração Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Ou perde tempo e quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Não é assim que se diz um adeus Não é assim que se diz um adeus É olhando nos olhos só você e eu Se você sente que se arrependeu Ou perde tempo e quando amanhecer Você vai ver Que o nosso amor aconteceu Que o nosso amor aconteceu Hoje eu acordei com a notícia que era melhor Eu continuar dormindo E no lugar do café Era abrir uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto da sala vazia Tá vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha escrita Novo cantinho da gente Pra quem não dividiu o tempo Antes do casamento Se explica agora Pesar até chave De casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas desse sorriso Aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Sou parte da história De um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Use e abuse ao clout Vambora meu bacana aí Galera tinha corpina Vambora Guilherme C.B. O moral de São Paulo Nessa foto da sala vazia E a você estou sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave Que você com a placa inscrita Noivo cantinho da gente Pra quem não dividiu o teto Antes do casamento Se explica agora Pesar até chave Casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Faz esse sorriso Aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo Que ia ser assim Só parte da história De um final feliz O amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí E tá doendo aqui Mas o amor da sua vida É esse cara aí Eu sempre soube dizer isso A música mais linda que eu já escutei na minha vida Tiago Aquino Essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteiro Na moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerro E pra ter paz vai precisar de um chip Não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Vambora, tchau, tchau, tchau E pensa na preguiça de sair De se arrumar em terra Se comportar como solteiro Dar moral pra qualquer hoje Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me enxigar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip Não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí Cê tem certeza que é ficar solteiro Quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Agora não chega a ver o tanto que eu perturbo o dobro Eu jamais tenho a notificação sua Te bloqueei Então virtualmente eu não te amo mais Ah, mas só uma pergunta Onde é que bloqueei a saudade Que eu tô sentindo da gente Tá como eu queria que o meu coração fosse um celular Sem rede Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E eu te olhar sem querer Te querer Te querer Parceiro Parceiro Sábia Record Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer Te querer Te querer Te querer Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E fazer eu parar de beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da trégua E te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Dizem que eu ando bem melhor depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto eu melhorei Graçado vê eles pensando que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortado né E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir? Se todo mundo viu Se todo mundo viu porque você não tá vendo Todos esses sons que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você E aí Minha galera do paredão Empurra Chega aqui no vumbora Você Vigou a sonorização Eu aprendi Eu aprendi Pra fazer você Bora meu parceiro Eu aprendi 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 Escravo da vida, não, essa é a saudade, tua e crua Essa é a mais especial pra ver galera do balde Coloca o balde na cabeça e vamos lá Situação deplorável, não vou mais atrás Não dá mais, eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o balde na cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino, oh, Raquino Com o balde na cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino, oh, Raquino E a galera no balde na cabeça e arrebenta Se doação deplorável eu não quero mais Não dá mais, eu tô vivendo o meu pior momento Ver você beijando o outro tá me doendo Minha vida é você chorar e beber Ouvir os bondões de decepção Na festa eu virei meme, olha só minha situação Com o balde na cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino, oh, Raquino Com o balde na cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Oh, Raquino, oh, Raquino Com o balde na cabeça eu viro um menino Oh, Raquino, oh, Raquino Com o coração sem grande e o fígado fodido Porra aquilo, porra aquilo Alcione Paranão, equipe MVS Empurra aí meu parceiro Marcel Tá morando no novo endereço Fez amigo no seu novo emprego Nem lembra mais de nós Eu aqui nessa cidadezinha Levando aquela mesma vidinha Que cê não aguentava mais Foi buscar um futuro melhor Deixo meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim, eu tô aqui Tô torcendo pra ver você Fica bem Tudo de bom na sua vida Mas se derrui, sinaliza Tô torcendo pra você Fica bem Mas qualquer coisa me avisa Se derrui, melhor ainda Tô torcendo pra você Fica bem Foi buscar um futuro melhor Temço meu coração na pior Se não achar nada bom por aí Lembra de mim, lembra de mim Lembra de mim, eu tô aqui Eu tô torcendo pra você Tô torcendo pra você Fica bem Fica bem Tiago Aquino Esse carro tá bebendo menos do que eu E essas moedas E essas moedas Tão valendo mais Do que esse meu coração E esse café sem açúcar Tá menos amado que a minha vida E a cada trago que não te traz Eu alivio a dor e bato as cinzas Entre o álcool e a ligotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Entre o álcool e a ligotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Seu amor Meu parceiro sabia Recordes Ricardo Oh, Ricardo Esse café sem açúcar Tá menos amargo Que a minha vida E a cada trago que não te traz Eu alivio a dor e bato as cinzas Entre o álcool e a ligotina Tem você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Entre o álcool e a ligotina Se o que mata de verdade E você que é pior Pelo menos esses vícios Nunca me deixaram só E se eu tô dependente Foi você que me deixou Se o que mata de verdade Se o que mata de verdade É a droga do seu amor Seu amor Tô ficando com alguém Que terminou fez pouco tempo E ainda aguardo o sentimento Olha eu aqui também Ainda tô me remoendo Por causa do meu antigo relacionamento Dois enrenados E duas senhas pro amor Eu quero voltar do passado Ela só entende e volta o que eu sou Na hora da cama O corpo não aceita A pele não esquenta Nem beijar a gente beija Respira e fecha os olhos Já que não te esqueço Lembra de quem eu amo E só assim eu compareço Quem tá comigo tá fazendo o mesmo Paredão coalhada Lembra de quem eu amo E só assim eu compareço Lembra de quem eu amo E só assim eu compareço Quem tá comigo Quem tá comigo tá fazendo o mesmo Meu parceiro Clóvis Me achou Deus Eu acho que eu ia ficar Me arrastando e planando pra voltar Sei que vou sentir Sei que vou sentir uma docia de nada Posso até sofrer Mas não vai ser em casa Hoje é minha vez Me fazer besteira Te beijar na boca De quem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez De fazer besteira Te beijar na boca De quem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Quem depois não reclama Quem depois não reclama Você quis me ver sofrer Então toma Ai, beijão Inicia o barro, beijão Que dá um grau no cabelo do Thiago Aqui no Comparavê Você acha o beijo que eu ia ficar Me arrastando e planando pra voltar Sei que vou sentir uma docia de nada Posso até sofrer Mas não vai sofrer em casa Hoje é minha vez Me fazer besteira Te beijar na boca De quem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Hoje é minha vez De fazer besteira Te beijar na boca De quem me ama Você só ferrou com minha sexta-feira Eu vou detonar com seu fim de semana Eu vou detonar com seu fim de semana E depois não reclama E depois não reclama Você quer me ver sofrer tão toa Tira uma dúvida aqui O tempo que passou longe de mim Fez bem ou não te fez tão bem assim O que eu sei é que tá perto por aqui Será que já se acostumou A dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Chato de despertar Será que já se acostumou Então me diz a verdade Como é que tá seu coração Sozinho Sozinho Sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega Pega a sua vida E traz de volta Pra minha Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta Pra minha É mais uma do repertório Novo do Aquino Será que já se acostumou Lá dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo Chato de despertar Será que já se acostumou Será que já se acostumou Como é que tá seu coração Sozinho Sem mim E se tiver igual ao meu Que dó Que dó Tadinho Pro nosso bem Escuta a dica Pega a sua vida E traz de volta Pra minha Traz mulher Me disseram que a dor Dá saudade Se curar o bebê Eu já tô na décima Garrava Ainda tô Sobrendo O que será que tem nessa velhida Que quanto mais eu bebo Mais já te afirida Eu não aguento mais Tá de copo cheio A vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que a dor Dá saudade Se curar o bebê Eu já tô na décima Garrafa E ainda tô Sabendo O que será que tem Nessa velhida Que quanto mais eu bebo Mais já te afirida Eu não aguento mais Tá de copo cheio A vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Porque sou original Quanto mais eu bebo Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que a dor da saudade Se curava Tchau, 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 tchau Guilherme C.T.S. O Moral de São Paulo É claro que pra mim doeu O lugar do eu te amo Ouvi da sua boca Me dizendo adeus Se contar o medo que deu De não arrumar ninguém Fica de refém Que não é mais meu Achei que ia morrer de amor E não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca A massa apertada e acabou Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não dá mais alguém que sofria de amor Se contar o medo que deu De não arrumar ninguém De não arrumar ninguém Fica de refém Que não é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Mas eu só achei Esquecer você Não deu trabalho nenhum Foi um beijo na boca Foi um beijo na boca Um abraço A massa apertada e acabou Foi papo Foi papo Foi papo E o jogo virou Papo Coração superou Papo Não dá mais alguém que sofria de amor Siga no Instagram Álvaro CDs 49 Fala no repertório Tinha que falar no repertório Do Aquino Menino Segura essa pedrada aí papá Meu nome é o T.O.F. Promoções O nome é o D.O.Parelli O empresário do sucesso Já tem nem que se esquecer De tudo quanto é jeito Diz que o mundo desamassa Todo dia o avesso Fiquei perdido sem você No meio do deserto Me perguntando se ainda sobreviverei Meu sentimento sem você Ficou tão triste e vazio Já percebi que sem o seu amor Eu não renascerei Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Não sei mais o que eu faria Desejo os loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Se você me falta Tudo é sofrimento Tudo é sofrimento Cada dia Mesmo que eu te peça Por favor Vamos recomeçar Porque a saudade está quebrando o que resta da minha ilusão Preciso juntar os pedaços dentro do meu coração Por isso eu juro que Eu deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Depois de tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo os loucuras, todas as fantasias Nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Deixaria tudo se você ficasse Meu sonho, meu passado, minha religião Hoje tudo está fugindo dos meus braços Deixando o silêncio dessa solidão Não sei mais o que eu faria Desejo os loucuras, todas as fantasias Eu nada tenho a perder Diz pra mim o que mais você quer Da minha vida Ai, mulher Volta pra mim, mulher Adelice Eu não sei mais o que mais você quer Eu não sei mais o que mais você quer Eu não sei mais o que mais você quer Eu não sei mais o que mais você quer Eu não sei mais o que mais você quer Eu não sei mais o que mais você quer Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto